Ok, Aerotren, estamos aqui mais uma vez, estamos andando aqui no Maglev Longyang Road Station, em Shanghai. O verdadeiro Aerotren está aqui, onde muita gente não acreditava, o nosso país há 15, 20 anos que eu venho dizendo que este é o melhor sistema de transporte para o Brasil, rápido, com certeza, rápido, como uma bala, o trem bala. Bom, nós estamos finalizando aqui, então, essa reportagem diretamente de Shanghai, com o nosso Aerotren. Hoje é 25 de maio de 2019. Levi Fidelis Aerotren, está aqui, realidade para quem quer, quem quer conhecer, está aí. Let me chill out now.